Acredite, na maioria das vezes, as agressões que nós recebemos não são expressões do que o outro realmente pensa sobre nós. Às vezes não é o outro que está falando, mas a mágoa que o habita. Às vezes quem faz críticas a você não é o outro, mas a inveja que o domina. É preciso saber diferenciar as vozes. Se você sente menos, sofre menos com as agressões que resultam do ferimento emocional de quem agride. Acredite, na maioria das vezes, as agressões que nós recebemos não são expressões do que o outro realmente pensa sobre nós, mas sim do que ele sente quando nos vê desempenhando um papel que ele gostaria de desempenhar ou vivendo de um jeito que ele gostaria de viver. O sentimento nem sempre é claro. O que nos persegue costuma querer alcançar o que nós já alcançamos. A perseguição, a rejeição funcionam como uma admiração velada. Não é raro encontrar desejo de ser quem somos naquele que mais nos rejeita, ou amor naquele que diz nos odiar.